Fala galera, sejam todos bem-vindos ao S7 Gameplay, aqui quem fala com vocês é Estevão Vaz E galera, vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso Southford City, modo carreira, projeto formando estrelas aqui do FIFA 21 E galera, vou ser breve aqui, tenho uns avisos para vocês Seguinte, essa temporada é uma temporada que a gente vai brigar pelo acesso novamente E eu vou priorizar a FA Cup, por quê? A FA Cup ela dá vaga na Europa League Então a nossa prioridade vai se desclassificar para a Europa League Conseguiu acesso para a Premier League, beleza? Mas antes de começar, se inscreva lá no nosso parceiro Joe Califa, link dele aí na descrição Já deixa o like Zer aqui no vídeo E também se inscreva aí se você não for inscrito para aumentar a comunidade do canal Estamos, desde o momento que eu estou gravando com 105 inscritos Muito boa a marca E vamos colocar uma meta aqui, colocar uma meta de 125 inscritos 20 inscritos a mais aí, a gente vai subindo a comunidade aí Beleza? Então vamos lá para o vídeo, sem mais enrolação aqui Vamos começar o nosso segundo episódio da terceira temporada com o Southport City Então vamos lá galera, o nosso próximo jogo aqui contra o Augsburg da Alemanha Para fechar aqui a fase de grupos da pré-temporada Lembrando que eu falei no episódio passado aí as contratações que a gente vai precisar fazer Para essa temporada Então vamos ficar de olho nas janelas de transferências aí também Ver as oportunidades que a gente pode ter aí Então vamos lá, vamos para o jogo contra o Augsburg Vou com o time principal aqui Sem nenhuma alteração, Muziala titular ainda Vai depender muito do desempenho do Nakai e do Muziala aí nessa posição Mas vamos lá então, Forest Park Stadium Ultimate 4 minutos Vamos lá contra o Augsburg para garantir a classificação O empate garante a gente na primeira posição do grupo Vamos lá para o Southport City e Augsburg da Alemanha Forest Park Stadium valendo a liderança do grupo A bola vai rolar aqui Bola rolando, teste na bola o Southport City Começa o Southport City e Augsburg Augsburg, se eu não me engano, é um time da primeira divisão da Bundesliga Boa subida, Muziala joga para o meio Suscite Dá uma ameaçada, volta a Nonana Recupera de novo, rola para o meio De novo Suscite Jogo ali na frente Sebastião no espósito, tirou, bateu para o gol Na trave Fez o pivô, Sebastião no espósito Bateu para o gol, acerta a trave do auge Por uma bola, quase entra Vai para fora, o chute de Sebastião no espósito Que chance Ele joga no Jones, antecipou o Jones ali Aí achou bem o Éder Vem o Éder Bernard Na contenção Chegou a Nonana Aí vem o Jones Muziala, bola no Wenzel, vem Vargas Alejandro Frances Para fazer o corte Só cobrando curto Greblou ali Greblou o Alejandro Frances Os caras começam a gostar do jogo Os caras começam a gostar do jogo Chega ali a marcação Muziala vem ajudar Chega o Iago Muziala chegou pegando Falta em cima dele Vai tomar amarelo o Muziala Para travar o jogo Ali na beira do campo Está aí amarelado Muziala 44 minutos de jogo Uma entrada ali na Beira do campo E a passando O jogador ali do Osborne Muziala parou a jogada E aí vem bola Para dentro da área Vem bola Para dentro da área O Onana sai tirando O Onana sai tirando E o Salford Vem no contra-ataque Salford Vem no contra-ataque Dominou Tem na frente Tentativa E aí termina o primeiro tempo Zero para o Salford Zero para o Alsbur A gente teve chance De fazer o gol Ali com o Espósito Mas Está equilibrado aqui Zero para zero Contra o Alsbur Aqui no primeiro tempo Vamos lá Bola rolando Aqui no segundo tempo Começa Salford E o Altsbur No segundo tempo Uma mudança no time Um Nakai No lugar Do Muziala Primeira mudança do time Aí O Onana gira essa bola Salto tocando ali Bola na ponta O Thomas Assange Está bem marcado Aí Titchum Arrembi Arrembi Para fazer o corte Montou o Pasquão Nakai ali O Espósito A bola não chegou nele De novo o Eric Aí o Eric Fui para trás E a posição É legal A posição é legal Na trave Frances tirou Frances tira A bola pega Na trave E o Salford City Vem contra-ataque Quem sabe agora O lançamento Para o meio A bola virada Para o Jones Vai ser muito forte O passo E o Jones ainda chega Consegue o cruzamento Aí não tinha ninguém Dentro da área Chegou a Rebina A marcação Bernard Deu uma aliviada ali A bola batida Para o gol Jogou a direita A esquerda Do gol do Bazzuno Ali A tentativa Do Rosário A bola foi rasteira Mas foi para fora A tentativa Ali Só jogando o Salford City A bola Vem para o meio Virou Tanto passe Para o Mattsen Espósito Se esforçou ali Mas não conseguiu E aí termina o jogo Zero para o Salford Zero para o Osborne Aqui Jogo amarrado A defesa do Salford Segue em vica Aqui na pré-temporada O Salford consegue A classificação Em primeiro lugar Do grupo Com um empate Aí contra o Osborne Em zero a zero Espósito Teve a chance De fazer o gol No primeiro tempo Mas o empate Está de bom tamanho E classifica o Salford Para a próxima fase Da pré-temporada Está aí Salford City Zero Osborne Da Alemanha Também zero Salford classificado E aí Está definido Então As semifinais Aqui Da pré-temporada Defendeu as semifinais Da pré-temporada Salford City Vai pegar o Midtland E o Stuttgart Vai pegar o Nantes Na outra semifinal O Nantes conseguiu A classificação O Nantes foi a 4 pontos Conseguiu a classificação Ali Eliminando o Osborne Da semifinal Então vamos lá Para a semifinal Aqui Do torneio de pré-temporada Jogo contra o Midtland Forest Park Stadium Novamente Vamos de ultimate 4 minutos Vou com o time principal Novamente E vamos tentar Conseguir vencer Essa pré-temporada Que seria importantíssimo Para o restante Da temporada Vamos lá Vamos lá Para a Salford City Midtland Aqui Semifinal Da pré-temporada Vamos lá Para o jogo Tentar conseguir A classificação O Midtland Fez grande Campanha Cuidado com eles Vamos tentar jogar Mais consciente Também Está aí Estudo que era Antes Fazer outra semifinal Salford E Midtland Vale a decisão Vale a decisão Vale a decisão Vale a decisão E está aí Bola rolando Salford E Midtland Vamos para o jogo Vai tocando Tocando mais a bola O tipo do Salford Aí o Eric Joga no R&B Frances Gira essa bola De novo Com o Bernard De novo no Frances Jogou para o meio Aí o Jamal Muzialla Jogou na frente A tentativa De passe Olha a recuperação Quem sabe Agora jogou na frente Sebastiano Esposito Trouxe para a direita Bateu para o gol Gol Do Salford Recebeu do Muzialla Na marca do pênalti Trouxe para a perna direita Manda para o fundo Do gol Sebastiano Esposito Finalmente É o nome dele Para abrir o placar Para o Salford Tire Aqui na semifinal Do torneio de pré-temporada Daí Sebastiano Esposito Abriu o placar Para o Salford 1 para o Salford 0 para o Midtland Sai o gol Do monstro Tem uma pegada ali O Thomas Assange O Salford Para a pressão Aí chegou ali George Foi travado Pelo Arrembi Eu não sei se vai dar amarelo Para o Arrembi O Arrembi parou a jogada Está aí amarelado Arrembi Já tinha adiantado ali O George Adiantou a bola E o Arrembi Parou a jogada Amarelo para Arrembi E aí a falta Para o Midtland Falta para o Midtland Bola para dentro da área Tira o Onana O Jones também tenta Chega ali o Eric Bota a pressão Marcação em cima dele Chega a suscite Eric E o lateral Para o Midtland Nossa senhora O Eric tomou um chapéu Ali monstruoso Mas a bola foi para fora Aí o gol dele Sebastião Expósito abrindo o placar Para o South Park City Vem os caras Vem os caras Chegou levantando Lucas Suscite E vai pintar amarelo ou não Ele é para o oposto Suscite Mas a gente já viu aqui Que a gente tem que ser um pouco mais Enérgico nesses jogos Não tem o que fazer O cara se jogou claramente É simulação Claramente o cara se jogou ali Vem bola parada para o Midtland Tira de cabeça Tentativa Suscite tira A bola cai no monstro A bola cai no monstro Vem ele Fez a tabelinha com o Muziala Girou o Muziala A bola vem para o meio A bola tocada O Dione saiu A posição é legal GOL 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 do Salpore City Agora a posição era legal Jones faz o gol Falei mal dele, mas apareceu finalmente o Rick Jones Está aí, um disposto, um de Jones Eles estavam bem sumidos nos primeiros jogos da primeira temporada 2 a 0 para o Salpore City Rick Jade Jones Faz o gol Olha a saída de bola dos caras Olha a saída de bola dos caras, 37 minutos Bate para frente o Gavin Bazzuno Time do Do Midtland, todo adiantado Todo adiantado do time do Midtland Os caras vêm para cima Só para o René Bichê, governar A bola voltou Nossa, o Bazzuno não dá, cara Gol do Midtland Vou tirar o Bazzuno, cara Vou tirar o Bazzuno na semifinal Sinto muito, mas era defensável essa bola Pelo amor de Deus os caras Sei que está sem ritmo de jogo Mas era defensável essa bola Pô, o cara chutou e fez o gol Olha lá Ah, está perto Tá, mas... Bazzuno não pula na bola, cara Gol do Midtland, diminui Vou atisolar o segundo tempo Diminui, Constantinos Vem para o jogo, hein Vem para o jogo, Constantinos Diminui aí o Evander No final do primeiro tempo Estava 2x0 para o Salford 41 minutos de jogo O Salford comete um vacilo O Bazzuno não pega E aí já complica, né Que agora Um gol de vantagem Um gol de vantagem Um gol de vantagem é perigoso Sai jogando ali com o Sucite Tem no meio o Onana Mas o cara antecipou o Onana, cara Na hora que eu fiz o passe O cara antecipou o Onana ali E aí eu já tinha feito a jogada Aí o Zaxxen Chega junto A pegada ali Do francês Vem o Paulinho Pela ponta Chegou o cruzamento A jogada é perigosa O Eric é baixinho Jorge joga para fora E termina o primeiro tempo 2 para o Salford Jones disposto 1 para o Midtland Diminuindo Botando mais emoção no jogo E vou vim de Tisolax Para o segundo tempo Está aí 2x1 Evander diminuiu Os 41 minutos Arrola a bola aqui no segundo tempo Três mudanças Três mudanças do Salford City Para o segundo tempo Sim, está em campo Constantino Os Tisolax Tomou amarelo O Alejandro Frances ainda Tomou amarelo O Frances faz o corte Ali o Jones Gira essa bola O Bernardo está errando Um espaço meio louco Aí na zaga Daí vai ser expulso O Arrembi Entrada infantil De Arrembi Já tinha amarelo Está expulso De campo Aí complicou Está expulso De campo Arrembi E vem para a cobrança De falta O time do Midland Tisolax Arruba a barreira Salford com um a menos 50 minutos de jogo Vem para a cobrança A falta é perigosa Contra o Salford City Aí vamos ter que mexer Sai ele Tomas Assanti Vai entrar o Nathan Wood Para pegar essa bomba Arrembi Expulso Aos 49 minutos De jogo Já está ali o Matos Para ajudar a defesa Embateu para o gol Constantino Manda para o escanteio Bateu direto Para o gol Constantino Manda para o escanteio E aí o Salford com um a menos Até o final Um a menos até o final Sai Constantino Do gol Sai Constantino Do gol Tenta subir também O Matos Vem para a ponta De novo Constantino De novo Sai do gol Aí o Nakai Tenta pôr essa bola Na frente Expósito Girou para o meio Ian Mattsen Girou A bola cai bem no Sussite Ele não conseguiu Fazer o passe O time do Midtland Vai vir para cima Vai vir para cima O time do Midtland A bola na frente Saiu Deu uma atrasada Nele ali O Ian Mattsen Aí valoriza o Constantinos Bate para frente Busca o Ricker Jones É derrubado Paulinho Chega o Nanda Tenta parar a jogada Volta para marcar ali Chega o Nathan Wood Tira essa bola do meio Bola cai no Taku Hiro Nakai Ele abre a bola No Espósito Aí vem o centroavante Vai levar a bola Até a linha de fundo Sessenta e três minutos Valoriza o Sebastião No Espósito Valoriza o tempo de jogo Volta atrás Volta atrás No Bernar O Salfor Joga com um a menos Volta com o Tizolax Ali atrás Parte o Constantinos Bate para frente A bola cai no peito De Sussite Mas não consegue O domínio Aí complicou Chega a marcação O Frances Tira essa bola Bonana Jogou para o meio O Jones Que passe foi esse Jones É Laica o jogo Bernar Rifou de trás Vem o Mattsen também Briga o tipo do South for City Sobe o Mattsen Sussite também Escolha de cabeça Tenta subir Constantinos Sai da defesa Constantinos Para fazer a defesa Sai jogando aí Com o Bernar Não Bernar Pelo amor de Deus Cara Não faz um negócio Desse mano Bateu para o gol Aí ó Gol Do Mitel 75 minutos O Bernar É um espaço infantil Aqui atrás Quebrou o time Cara Quebrou o time Quebrou o time Não tinha o que fazer Faz o gol Bateu de três dedos Tirando Tisolak Aí não tinha jeito Empata o jogo Maitland Na semifinal Um a menos South for City Toma o gol de empate 75 minutos 75 minutos 75 minutos Tem que se desdobrar A primeira é essa É essa Joe O time inteiro Cara Então vamos lá Então vamos lá para os pênaltis Mais uma disputa de pênaltis Jones vai bater primeiro Nakai Exposta o Nani E Bernar vai fechar Partiu Rick Jones Partiu Rick Jones Na cobrança Bateu para o gol Está lá Rick Jones Vem de novo Vem de novo ele Partiu Bateu para o gol Constantinos Pega Constantinos Tisolak Nakai Partiu Nakai Nossa Bate mal Cara Partiu Rick Jones Bateu Para o gol Bateu no meio Complicou Complicou Partiu Exposta Bateu Cara Estou batendo normal Os pênaltis Estou batendo para fora Partiu Bateu Na trave Está tudo igual Onana Partiu Amadu Onana bateu Está lá Onana faz o gol Vem para a bola parada Partiu Bateu Na trave Está na frente O Zafortiri De Sean Bernar O capitão Vem para a cobrança Bernar Partiu Partiu de Sean Bernar Bateu Ah não Cara Não está errado Isso aí Está errado Está errado Está errado o pênalti Impossível Cara Impossível Um negócio Desse Vem para a cobrança De novo Partiu Bateu Para fora Classificado O Zafortiri Está classificado Para a decisão Da final De um jogo De um jogo Dramático Constantinos Entrou Entrou no meio O Zafortiri De um jogo De um jogo De um jogo De um jogo Vai pegar o Stuttgart Pedreira Pedreira Stuttgart Não sei se a gente Consegue ganhar Esse título Aqui não O Michelin Deu trabalho Demais Vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou E Fui Tchau Tchau